Este mês, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, completa 4 anos. Para marcar a data, o Instituto anunciou ações para ajudar a conservar o meio ambiente, dentre elas o Plano Nacional para Proteger Animais em Extinção. O Instituto Chico Mendes é responsável pelas 310 unidades de conservação federais. São 75 milhões de hectares entre parques nacionais, reservas ambientais e outros espaços que ajudam a conservar a riqueza da fauna e da flora do país. O ICMBio também foi criado para proteger as espécies em extinção. Mas, de acordo com o presidente do Instituto, quer ir além e evitar que novos animais sejam ameaçados. Para isso, lançou um Plano de Ação Nacional. Nós estamos começando agora a desfazer os erros que nós mesmos cometemos como seres humanos ao prejudicar o ambiente e levar algumas espécies à condição de ameaçada. No Instituto Chico Mendes, nós iniciamos um trabalho intenso de elaboração, primeiro de avaliação das espécies, do status das espécies na natureza, e segundo, de elaborar planos de ação para recuperar esses status. O Instituto também lançou uma cartilha de regularização fundiária das unidades de conservação, que mostra passo a passo como concluir esse processo. Aqui no Parque Nacional de Brasília, por exemplo, a parte antiga já está toda regularizada. Mas uma parte nova, com 11 mil hectares, ainda depende de demarcação e possível indenização dos ocupantes. Nós estamos visitando, então, os ocupantes que estão nessa terra pública, são terras da União, para avaliar se a benfeitoria que lá existir no momento, porque não pode ser feito mais nada, é passível de indenização ou não. Poucas áreas passaram por um processo de regularização fundiária. Então, nós estamos retomando essa agenda, entendendo que esta é uma dívida socioambiental com a sociedade brasileira. Entendemos que precisamos, sim, indenizar os legítimos proprietários que estão nas unidades de conservação, para que eles possam ter sua atividade econômica desenvolvida de forma tranquila e, no ponto de vista das unidades de conservação, consolidar efetivamente essas unidades. A partir de agora, a captação e uso das imagens nas unidades de conservação também vão ter novas regras. Segundo o Instituto Chico Mendes, o objetivo é simplificar o processo e tornar os fotógrafos parceiros da natureza. Mais informações sobre esta instrução normativa na página do ICMBio. O ICMBio também lançou a Estratégia Nacional em Comunicação e Educação Ambiental, que pretende estimular ações educativas nas unidades de conservação federais, estaduais e municipais.